O papo é reto com os roceiros, Lucas, Nath e Raquel, atenção, a partir desse momento a votação que define a permanência de vocês no jogo já está aberta no R7. Atualização, enquete Fashion Bubbles. Quem deve ficar na Fazenda 15, Primeira Roça, os roceiros Lucas, Natália, Raquel. Atualização, 3 horas, quinta-feira, 28 de setembro. A enquete conta com 25 mil e 78 votos. E os resultados parciais. A primeira, Rachel, 45,74%. Segundo, Lucas, 40,37%. Terceira e eliminada até o presente momento, Natália, 13,88%. Tchau. 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 Tchau.